Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Caixinho com 337 Eu sou o Rian E estamos hoje aqui pra jogar mais um compzinho, galera Só que como prometido, no meu último vídeo de comp Todos os vídeos de comp aqui no canal Eu estarei abrindo uma caixa no próprio CSGO No início do vídeo Então vamos lá, galera Hoje eu trouxe uma caixa um tanto quanto especial aqui Que é a caixa nova, mano Então, velho, a chance de eu lucrar legal com essa caixa É muito, mas muito grande, mano Então, velho, sem enrolação Deixa eu vamos aqui destrancar o recipiente Eu só tenho uma que vem em uma faca Pelo amor de Deus, cara Uma faquinha tá de ótimo tamanho, cara Uma faquinha tá de ótimo tamanho, velho Uma faquinha tá de ótimo tamanho Pelo menos é start track Vamos fazer assim, galera Já que eu odiei essa arma Eu irei dar essa arma pra primeira pessoa Que me mandar uma caixa dessa chave aqui Porque no meu próximo vídeo de comp Eu quero abrir uma chave da caixa cromática Só que não é a cromática 2, nem a cromática 3 É só a cromática Então o primeiro que mandar pra mim Uma caixa, né, da chave cromática Que eu não achei em lugar nenhum Eu estarei mandando essa MP7 start track Aí na descrição vai estar o meu trade URL Pra quem quiser mandar Demorou? Falou Vamos pro comp agora Finalmente, galera, eu achei uma partida E infelizmente teve que ser dust Embora eu odeie esse mapa Vai ser dust Porque os outros mapas não tava achando Afinal de contas, são 6 horas da manhã E poucas pessoas jogam nesse horário Mas vamos lá Vamos tentar garantir na dust E como vocês viram no título do vídeo, galera A minha nova faca, mano Sim, eu tô com uma nova faca E essa nova faca é uma Baioneta Gamma Doppler, cara Vou voltar aqui pra comprar meu colete Só porque eu esqueci E, velho, eu não sei porquê Mas eu gosto muito de baioneta Eu não gostava antes não Mas agora eu tô começando a gostar Só por esse saque dela, velho O saque dela é muito, muito lindo Mas, mano, esquece Esquece a faca, velho Vamos focar aqui na partida Eu não sou o Bomb, não Então eu vou ruxar aqui nem louco mesmo Ah, eu fui ruxar aqui nem louco e me ferrei Isso se chama sede de kills, cara A gente quer kills, sair ruxando e se ferra Ó, o time agora, mano Prejudiquei meu time demais, ó Porque dá 3 contra 1 É, já era, já era Fui trollar e me ferrei os caras Que que é o cara, mano Meu Deus, mano Que que é o do Kiko? Que que é o do Kiko? Eu do Anitta e esse lá Me me engasso de colorir Não vou o Kiko, não Facilei demais naquela última, galera Mas fazer o que? Vamos tentar continuar aqui? Fazer o que? Essas coisas acontecem Eu consegui passar Acho que ninguém viu Toma Vamos, time Vamos que dá, time O cara tá meadão, mano Não tá, não Já era, mano Já era Vamos lá, mano Terceiro round Ah, se a gente não ganhar no armado, velho Você vê que no armado vai estar complicado também E a gente desiste, né Mas fazer o que? Acontece essas coisas Ah, mano O cara é burro Também sou Ah, já era, mano Não tem muito mais o que fazer, não Vamos tentar ganhar no armado Pra ver se eu ainda tenho esperança De ganhar essa partida E isso se o meu time tiver dinheiro O cara levou dois, mano Peraí que ele tá com três de vida só Senão eu ainda poderia acreditar um pouquinho É, mas o tempo não deixou Mano, vou comprar alpe, velho Eu tô nem aí, mano Vou comprar alpezinha Será que a gente pesca meio, velho? Será que a gente consegue pescar meio? Não sei Vamos tentar Quase Toma Safado Traz a bomba, mano Traz a bomba Só plant Só no plant Ah, nossa, mano Esse round aqui A armada é nossa O último tá no fundo O último tava no fundo O último tava no fundo Será que eu morro se eu ficar aqui, mano? Espero que não, hein Eu espero que eu não morra Nem tomei dano Tá ótimo Vamos tentar mais uma vez Pescar aqui no meio, galera Agora que a gente ganhou o round armado Eu tô apertando um pouco mais aqui Na vitória, né No possível vitória Vamos lá, mano Tentar pescar meio aqui Nem rolou, velho Nem rolou Molotovs Molotovs Será que eu pego um vacilão aqui? Vamos lá, time Eu creio Vamos lá que eu acredito, mano Boa, time Vem, azul Olha esse azul, mano Mano, azul não acompanhou o time E o time não acompanhou o azul Eis a questão Ai Putz Errou, mano Só não dá cara Só não dá cara O azul é o melhor do time, velho Eu acredito Eu acredito Boa, mano Boa Vou comprar minha alpe novamente aqui Porque o bagulho é louco O bagulho é crazy E vamos lá, galera Só se liga aqui Se eu não der agora uma varada no meio Minha mãe não é homem O cara vai pular aqui Vai só tomar a cabeçada na cabeçada Eu acho que sentiu, hein Eu acho que ele foi varado Não sei Eu acho que ele deve ter sentido ali Uma na cara Talvez sim Pode ser que sim Pode ser que não O que que é isso? Tinha um ovo nele, mano Tinha um ovo nele, velho Guata, mano Tinha um ovo nele, vocês viram? Não sei se vocês viram o que aconteceu agora Mas Eu simplesmente tomei uma alpada na bunda O time plantou bem Vamos lá ajudar ele Embora eu esteja com pouca vida Eu queria até guardar essa alpe aqui, né Mas bora tentar ajudar, mano O cara tá invadindo já Mas O time matou É nossa, mano É nossa Boa, mano Só corre pra não perder a alpe Só corre pra não perder a alpe Não vai dar tempo, eu acho Filha da mãe, mano O cara passa muito rápido, velho É difícil pra caramba, mano O cara segura muito bem o rush aqui Opa, entrou escuro baixo Entrou escuro baixo Entrou escuro baixo Ai, caraca Otário O cara parece que é meio que surdo Pô, impressão minha Só vaza, mano Só vaza É nossa novamente, velho É nossa novamente, velho Meu clã é top, mano Meu clã é top Viramos o jogo, galera Só tá na hora de eu começar a matar mais Porque tá complicado, mano Agora eu vou varar, mano Agora eu vou varar Pode ser que agora eu vou varar Ah, não tô calculando certo, mano Não tô calculando certo O cara vai atacar uma granada Que ele sempre taca Falei que ele ia atacar uma granada Mas eu não vou rushar nesse fundo, não Porque nunca dá certo, mano What? Pra mim o tiro foi certeiro nele, mano Até foi Pegar essa bomba aqui, loucona Tem que tá entrar B, mano Ah, dois B Dois alpes aqui na B Enrola Toma, vou rushar, mano Que drop de bomba bom, hein Eu não sei o que eu fiz Eu acabei com round Porque eu fui dropar a bomba Eu não dropei a bomba Eu fui dropar a bomba novamente Dropei a alpe Aí o cara apareceu Não sabia o que fazer Eu morri É, eu realmente estraguei o round, cara Sério Desculpe Galera, galera, galera Eu vou fazer um corte rápido aqui Já pro final do comp Porque além de muito longo O vídeo ficou muito chato, velho Muito chato Mas pra vocês não ficarem perdidos Eu vou explicar aqui Basicamente o que aconteceu Quando fomos para CT Galera, nós conseguimos abrir Uma vantagem gigante De 6 pontos Nós com 14 E eles com 8 pontos Só que aí do nada Os caras começaram a jogar muito E empataram E a partida foi pra 14 a 14 Ficou decisivo E os caras metendo pressão em mim Porque eu não tava jogando Praticamente nada E aí nos dois últimos rounds Eu consegui fazer alguma coisa, né Não lembro se foi nos dois últimos Ou nos três últimos Quatro últimos Enfim Eu fiz alguma coisa E conseguimos vencer a partida Por 16 a 14 Então confere aí Que ficou muito, muito bacana E eu realmente só cortei Porque ficou chato pra caramba E ficou, é, muito longo Se não eu não teria cortado Eu deixaria full Curtem agora o final do vídeo Cuidando o meio agora de MP7 Isso aqui vai dar bom, hein Toma na cabeça, mano Caraca, bomba Bomba dropada, mano Caraca Tome bala, mano Ah, mano Velho, ou ganha agora Ou já era, mano Toma Dropou a bomba, dropou a bomba É nossa, mano, é nossa, cara É nossa Não ruxa não, mano Boa, mano Boa, time É disso que eu gosto, mano Eu confio, cara Eu confio no meu potencial, velho Eu confio Só mais uma, time Mano, recuado aqui Vitória épica Like favorito Recuado, hein Só segura, só segura Vamos lá, mano Droga a smokezinha aqui Vamos lá, mano Só manter a calma agora, time Só manter agora Ou vence ou vence Ou vence ou vence, mano Não, não morre Ah, não Só falta ser eco dos mano, hein Acho que é eco dos velho, hein Boba, matou um Confio Matou dois, confio Vou cuidar no fundo Eita, mano, matou É nóis, time, mano Essa vitória vai ser épica, cara Boa, matou, mano Matou Bomba dropada GG É nossa, galera É nossa Jogando mal pra caramba Só que isso não Um problema Errei Toma, mano Já chegou com 3-3-7 Mito do CSGO Global Novo Fallen Podem, podem, podem me dar adjetivos 16 a 14, velho Que partida épica Eu fiquei ruim Fiquei ali dentro do mundo Time 15 barra 19 Só que o importante é que eu ganhei, galera E como vocês sabem Eu fiquei sem jogar CS por um mês Eu já era ruim Aí eu fiquei sem jogar um mês E imagine agora Eu não treino Eu não fico jogando o dia inteiro Então eu realmente sou ruim Mas eu vou treinar Um dia eu ainda vou ser bom Um dia eu ainda vou ser a cá Se vocês apoiam os meus vídeos de CSGO competitivo Deixem o like Mande o vídeo pros amigos Participe lá do grupo da Steam Porque toda hora eu tô divulgando o vídeo lá, mano Então, tipo Mano, participa do grupo da Steam Sério, é bem da hora Se inscreva no canal Ative o sininho Passe aqui todos os dias Ao meio-dia Pra não perder nenhum vídeo E é isso, galera Um abraço que eu te vou Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau!